As pessoas têm, de que as pessoas buscam esse tipo de coisa, tanto é que no meu Instagram eu sempre faço uma moderação da notícia pesada, que eu tenho notícia de serviço, que eu tenho notícia do meu lado pessoal, essas coisas, essa notícia que eu acabei de colocar, que eu considero uma notícia, alegria é uma notícia. Eu sempre tive essa curiosidade, minha mãe, porque que é uma notícia ruim, que hoje a TV tinha e continua tendo, mas essa notícia mais pesada. Tem um programa que por horas fala de crime, dramas, coisas pesadas. Por que será que o ser humano, na sua experiência de dentro, o ser humano gosta mais de ver algo pesado, algo ruim? Tem esse aspecto? Eu sempre tenho um exemplo que eu passo, que demonstra claramente como é que essas pessoas são. Você faz uma festa de aniversário com 200 pessoas de criança e tal, então você faz tudo com carinho, organiza tudo, gasta seu dinheiro, chama todo mundo. Aí uma fala mal, quando você encontra uma pessoa notícia, ah, você viu aquilo que falou, não estava falando da festa, e os outros 199 falaram bem. Então o ser humano tem uma tendência de falar as coisas ruins com mais facilidade do que as coisas boas. Eu acho que é uma inversão de valores, assim como a fake news também é uma inversão de valores, que é todo um processo que a gente precisa ter na cabeça, que é um processo, vamos dizer assim, didático, que as pessoas precisam ter para mudar um pouco isso na cabeça delas, para que elas entendam que as coisas boas devem ser prioritárias. As notícias também. As notícias também. Então eu não gosto tanto quando você tem. É só notícia ruim, aquela coisa toda. Muita gente pergunta assim, ah, mas por que que vocês só noticiam coisas ruins e quando as coisas boas, vocês dão um impacto menor? Tem uma explicação jornalística para isso. Por quê? Porque se a população avaliar friamente, ela cobra o quê? Que as coisas deem certo. Quando as coisas estão erradas, elas criticam e querem que aquilo seja mostrado. Aí quando você mostra, você fala assim, ah, mas por que vocês estão mostrando essa coisa ruim? Então assim, é uma forma de você cobrar para que as coisas sejam corretas. Porque quando tem um... Vamos pegar uma questão política, por exemplo. Então o político foi feito para quê? Ele é um funcionário público para realmente colocar projetos que beneficiem a população. O dia que ele faz uma coisa errada, ele saiu do eixo. Então é importante que a gente mostre na imprensa para que aquilo seja investigado. Porque às vezes a imprensa tem mais acesso a informações do que a própria polícia. Então é justo que ela mostre e peça que aquilo seja apurado, investigado e punido. Eu não sou contra a notícia ruim. Eu acho que quando ela tem a dosagem certa. Eu acho que eu sempre gostei de trabalhar bons exemplos. Ações sociais, ONGs que trabalham essas ações. A gente sempre abriu espaço, quando eu fui gestor, eu sempre abriu espaço para isso. Eu sempre tenho uma frase, uma boa ação te chama uma outra boa ação. Quando você tem uma boa ação e a pessoa fala, ah, mas eu não quero aparecer. A gente respeita. Só que eu vou conversar com ele. Eu vou dizer para ele, olha, a sua ação, ela pode ser exemplo para que uma outra pessoa comece a fazer o mesmo que você faz. Então, a ação social, na minha opinião, ela deve ser mostrada. Aquela ideia de que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ver. Está equivocada, né? Eu acho que ela é equivocada. Eu respeito, a gente tem que respeitar. Mas você precisa mostrar as coisas boas que estão sendo feitas. Até porque...